Olá, gente! Estamos aqui na Flórida, aqui em Orlando, e é outubro, o Halloween já chegou por aqui desde agosto, setembro, tanto que nós fomos lá no Universal Studios, no Halloween Horror Night do Universal Studios, que foi realmente muito bom. E estamos aqui em Orlando, numa área residencial, onde nós estamos hospedados, e aqui a gente já consegue ver, inclusive, a decoração de muitas das casas. Olha só que gracinha aqui, gente! O povo leva muito a sério a questão do Halloween aqui, as casas já decoradas, e são as decorações mais diversas que você pode imaginar. Olha só a outra casa aqui, gente, que interessante! Tudo na frente das casas aqui, a galera coloca os bonequinhos, tem uma casa ali que eu vou mostrar para vocês, que tem, inclusive, bonecos gigantes, inclusive nos supermercados daqui, vende todo esse aparato. É muito divertido!